E olha só, essa é uma Kalanchoe Robopilosa, se parece muito com o Adromisco, tô focando aqui na folhinha dela pra vocês verem direitinho o detalhe, ó. Mudinha pequenininha, foi um achado aí eu passando na rua, e vi um viveiro que eu não conhecia e encostei, e me deparei com ela, eu moro à primeira vista, já adquiri. Olha como é que ela é linda. Kalanchoe Robopilosa, muito fofa essa Kalanchoe. E ela fica com a folhinha maiorzinha, ó, porque ela ainda é um bebezinho, e depois eu faço alguns outros videozinhos pra informar como é o cultivo dela, se é fácil, se não é, que pra mim ela aqui no meu quintal, né, junto com as minhas outras plantinhas, ela é novidade, eu amei. Linda, linda, olha só. E ela é amudinha, mas as folhas dela, ó, deixa eu ver essa bem aqui, olha só o tamanho que é a folha dela aí, ó, fica grande. Muito linda. Depois eu dou mais informações sobre ela. Tchau.